Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, no vídeo de hoje é dia de fazer a mesma faxina que eu fiz no iPhone, só que no Galaxy S24 Ultra. Vou reorganizar ali todos os meus arquivos, fotos, tudo que eu tenho ali de arquivo excedente, né, eu vou deletar, e principalmente aplicativos e jogos que eu não estou usando mais, eu vou deletar tudo, e vamos dar uma organizada aqui junto comigo em toda essa confusão que vai ficando o celular quando você tem mais de 128 ou 256 GB de espaço. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, aqui está o Galaxy S24 Ultra, e o grande problema aqui, né, que eu comentei, né, eu tenho 512 de armazenamento, e com muito espaço você acaba salvando absolutamente tudo, então você vê, de vídeo, eu, depois de deletar uma primeira leva, ainda sobraram 7 GB, imagens, 12.89, há anos eu não apago as coisas aqui. Então, nessa brincadeira, eu já estou com, olha, 50% do espaço de armazenamento tomado. E aí, o que eu fiz? Eu dei uma passada nessa lista imensa, e aí eu fui encontrando vários aplicativos que ou não ganharam versão atualizada para esse novo aparelho, e já está na hora de deletar mesmo, ou aplicativos que eu não venho utilizando há muito tempo, tá? Então, peguei aqui, fiz a minha lista de apagar, né, como eu comentei com vocês, né, eu fico usando por alguns dias, fico fuçando no aparelho e crio essa listinha de aplicativos que eu não estou utilizando mais, tá? E games também. Então, estão aqui os aplicativos, tá? Passando bem de... Tem aplicativo que nem chegou a instalar, não ganhou versão nova, infelizmente, tá? Ou eu tenho que instalar pelo aplicativo da Netflix, ou coisa parecida, ó. Ou simplesmente não é compatível. Então, a ideia agora é desinstalar, fazer uma bela de uma limpeza aqui, e daqui a pouco eu volto com tudo desinstalado para mostrar como é que ficou essa história. Agora sim, agora pós lixeira esvaziada. E um detalhe, não tinha... não estavam os aplicativos que eu acabei de desinstalar lá, não. Era lixo mesmo, que eu fui acumulando e foi ficando lá. Agora sim, valeu a pena. 8% do armazenamento voltou, é bastante coisa. Agora foi muito mais do que o que eu tinha, o que eu recuperei no iPhone, tá? Aqui ainda tem algumas coisinhas para rever, tá vendo? Alguns poucos arquivos aqui. Então, ainda dá para mexer em alguma coisa. Não vou mexer agora, mas ainda dá para melhorar um pouquinho. Mas de qualquer forma, gente, ó. O ganho foi excelente. Então, aquela história, né? O que nós temos que fazer frequentemente? Eu não faço como eu gostaria, tá? Mas dá essa passeada, sabe? Aqui, item por item, para tentar entender o que eu tenho aqui instalado. O Office, por exemplo, já foi embora. Ainda tem o Lens para ir embora, hein? Ainda tem o Lens para ir embora. Mas, olha, eu agora estou revendo pasta por pasta para ver, olha, de streaming, tem alguma coisa que eu não estou utilizando? Fora o que eu já tinha tirado? Agora eu vou passeando por aqui, ó. Para tentar identificar principalmente nessa pasta de jogos que é um vilão enorme, né? Porque os jogos são grandes mesmo. Então, eu tenho que entrar agora sempre com uma maior frequência, né? Aqui para poder identificar onde está o vilão, né? Do armazenamento. Então, eu vou sempre passeando por aqui, ó. Para tentar ver se tem alguma coisa que realmente está ocupando muito espaço e sem utilização, tá? Então, aqui, ó, como eu falei, na parte de viagens, eu tenho que revisitar com uma certa frequência, documentos, a parte aqui de comida também, eu tenho visitado com uma certa frequência para ver se tem alguma coisa para deletar. E, principalmente, aqui, né? Aqui eu vou, com uma frequência maior agora, né? Dar uma passeada aqui e ver o que eu não estou utilizando, ou o que está ocupando espaço à toa, né? Sem ter serventia nenhuma. Então, agora, e tentar encontrar, por exemplo, aqui, apareceu o jogo que não é mais compatível. Então, aqui eu vou reorganizando, vou deletando o que precisa ser deletado, até que a ideia, né, é ficar com o espaço certo, né? Claro que aqui eu tenho um pouquinho mais de folga, aqui eu vou abusar um pouquinho mais, mas, à medida do possível, eu deixar somente o que é realmente útil para não ficar ocupando espaço à toa com aplicativos, jogos e todo tipo de conteúdo que eu não estou utilizando mais. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a faxina aqui no Android, no Galaxy S24 Ultra. E isso vai facilitar a minha vida, inclusive, quando eu tiver que reinstalar os aplicativos deste celular em algum celular que chegar aqui para teste. Então, deixando o mais enxuto possível, fica mais fácil, realmente, de poder trabalhar com esse backup para cima e para baixo, sem esse estresse de ter um armazenamento gigantesco sendo utilizado. Então, na medida do possível, eu sempre recomendo que vocês façam isso, né? Deem uma passada pelos arquivos e jogos instalados e façam aí, de tempo em tempo, uma boa limpeza, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.